Pertence ao Náutico, também começando em Internacional e Botafogo. Rola a bola! Primeiros 45 minutos para Atlético e Náutico. Agora dois homens na barreira. Ficou apenas o Ricardinho. Perna esquerda para a bola, costa. Chegou fechando e o gol! Gol! Gol do Náutico! Acosta! Vibração, Alvi Rubra no Mineirão. Sai na frente o Náutico na cobrança do Acosta. Os jogadores do Atlético ficaram esperando um cruzamento. Acabou que ninguém apareceu para fazer o corte. O goleiro Diego não caiu para fazer a defesa. E a bola direto para o fundo da rede do Atlético. Olha só o ataque do Náutico. Está em cima o time pernambucano. Marcel tenta ajeitar para o chute, Diego! A sobra com a costa. Aventou o toque na entrada da área, afastou a defesa do Náutico. Se esforça na direita o Coelho. Conseguiu evitar a saída da bola. Bonito drible do Coelho. Bateu de esquerda, Glegg! Defesaça do goleiro do Náutico! E caiu de mau jeito, Glegg. Defesa com alto grau de dificuldade. Por outro ângulo, o chute de canhota do Coelho. Talvez não estava nem esperando aí o chute do goleiro do Náutico. Agora sim, autorizado o Coelho. Os jogadores se mexem dentro da área. Gol! 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 Lima! O Atlético empata! Vibração ao Viregra! Tira o grito de gol da garganta ao torcedor do Atlético. O Lima beija a aliança, aponta para a arquibancada. Foi lá em cima, cabeçada certeira do zagueiro atleticano. Nelinho? Desta vez a cobrança também em direção ao gol, só que o Lima antecipou muito bem, cabeceou o goleiro e estava por detrás. Esperando que a bola fosse passar, ela não passou porque houve a antecipação. O Lima cabeceou bem, sem chance para a defesa do goleiro. Ricardinho! Tocou para o Danilinho, recebeu perna direita, Glegg! Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. É aqui! Rafael! Rafael, peça rápido! Já posicionados no centro do gramado, o Danilinho e também o Éder Luiz. Recomeça o jogo no Mineirão. Vai tentar de longe o Deleu, para fora. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Sidney ameaçou bater de primeira, a costa ali, a evolução para ele, saiu do gol, Diego! Sidney se irritou. Diego foi rapidinho ali, para intervir no lance. Chegava com perigo o time do Náutico. Passados nove minutos, um a um. Né, Linho? É, e essa é a segunda defesa mais difícil da partida, né? A primeira pelo Greg. Fica a movimentação por ali. Partiu o cruzamento muito alto de Cabeço Marcos. A bola foi parar para fora da área. Tirou parcialmente da Lili. E olha o gol! Na rede, pelo lado de fora, Galvão. Ou melhor, o Vanderlei quase que sem querer empurrou a bola para a rede. André Lima outra vez. No beira-rio, em Porto Alegre. Botafogo 3, Internacional 1. Coelho. Contra-ataque do Atlético. Danilinho. Perna direita. Bateu, Greg. Caiu para fazer a defesa o goleiro do Náutico. E agora, e agora, o Atlético já começa a aproveitar o avanço da equipe do Náutico. Quando ela ataca e o Atlético tem essa bola, eles estão saindo com mais rapidez, com passos mais longos. E estão acertando os passos. Então foi o que aconteceu agora. O Danilinho recebeu essa bola, partiu para a Senna Zagueiro. Teve que mexer, vai ter que mexer na defesa o técnico interino. Olha o gol do Atlético! O Atlético quase, quase aparecia por ali o Vanderlei, a bronca do Alisson. Tem que mexer defensivamente a equipe atleticana. Inícios para substituir o Lima. O Lima, o próprio Marcel para recuperar. Bobiou o Atlético. Recuperação na sequência. Coelho pode tocar para o Danilinho. Gleger saiu do gol! Já não valia mais nada. A falta do Cris sobre o Coelho. Jogadores do Atlético pedem o cartão amarelo para o jogador do Náutico. Parece que vão ser atendidos. E o Cris já tem cartão amarelo. Talvez esse o principal modinho ali da pressão dos jogadores do Atlético para cima do Elmo, Alves, Rezende e Cunha. Mostrou ali o cartão, parece que para o Marcel. É o Cris mesmo, vai ser expulso. Vai ser expulso o zagueiro do Náutico, hein? O Nelinho observou bem. O Cris deu as costas para o Elmo. Expulso o zagueiro Cris. No primeiro tempo recebeu o cartão amarelo. Bola no peito do Acosta. Que lançamento do Acosta na cara do gol, Diego! Que defesa fez o Diego! Teve tudo para fazer o gol. O Náutico. Que troca passes no setor ofensivo, pressiona, quer o segundo gol. Dentro da área dominou o Vanderlei, tenta achar o espaço. Germano, perna esquerda. Glegge! Fez a defesa o goleiro do Náutico. E agora a sessão Intergol, premierfutebolclube.com.br. Quais clássicos do Brasileiro de 2006? No ano passado, você quer rever. Flamengo e Santos, São Paulo e Grêmio ou Atlético e Esporte pela Série B? No que foi ajeitar para o chute, o Ricardinho permitiu a aproximação do marcador. Cruzamento de cabeça e o gol! Gol! O GERMANO! Vira, vira do Atlético! No fimzinho do jogo! O Náutico se segurando, levando perigo nos contra-golpes. Mas agora não teve como evitar, ou pelo menos bobeou na marcação, permitindo a cabeçada. Livre, livre do Germano. Náutico, quase que dentro da pequena área, o Atlético faz o segundo, 2x0 para cima do Náutico. Né, Linho? É o primeiro vacilo da defesa do Náutico e o Atlético faz 2x1. Atlético, agora toca e termina! Fim de jogo no Mineirão, Atlético 2, Náutico 1. Fim de jogo no Mineirão!